E aí meu querido, tudo bem com você? Tamo aqui pra mais um desafio no GTA E o desafio de hoje é O Antônio Luiz dos Santos me desafiou Eu duvido você entrar na delegacia E matar todos os policiais Dentro e fora Sem morrer Então a gente vai tá tentando cumprir esse desafio aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá A malícia aqui tá entrando sem a arma Se a gente entrar com arma A galera vai vir todos matar a gente Vamos lá Como eu não tenho arma, eu saí procurando pela cidade Encontrei algumas Tem dois ali, dois aqui Quatro pra gente, cinco Cinco contra um Mas tudo bem, vamos dar uma visita Dos compasso ali Eita Devagar, devagar, devagar Tem um monte, tem um monte A gente já tá com colete à prova de balas Vamos ver os compasso aqui Oxe Eita Olha o fight Dano nosso que ela já matou dois Bater mulher não pode, hein? Olha, ele mata a turma e fica conversando besteira Vem aí, bicho safado É doido isso aí Tá vendo, né, meu irmão? O cara dando a mulher ali Hein? 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 Hein, mamãe? Hein? Hein? Vai lá, meu irmão, resolver esse negócio Como vai ser? A gente já vai tá fazendo o que aqui agora? Tom, 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 tom 长a, tá vendo o cara aqui Tome, rapaz Só temos 30 Vamos sair logo Vai, caramba, eu vou morrer Vão morrer Mamãe Vai, 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 vai não passa mesmo eu sou todo lerdo vai tá bacudo e vai agora sai bicho tu tá ficando doida e eu consegui sair consegui matar todo mundo lá de fora corre bicho e pega o táxi pega o táxi pega o táxi vamos lá vamos lá vamos lá é só correr o desafio era matar turma dentro da delegacia e eu consegui fazer isso sai 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 a confusão aqui dentro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pegar outro carro aqui e se embora vai meu irmão eu consegui o desafio aí vou matar galera aqui por atropelamento vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não 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 vai sair 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 meu irmão é eu eu matei todo mundo do lado de dentro e do lado de fora eu morri então eu consegui ou não isso aí é você que me responde então o vídeo foi isso daí se você gostou compartilha aí com os amigos beleza olha meus queridos muito obrigado e fui